Hoje eu revirei as minhas gavetas Queria encontrar as suas cartas Tem uma que diz que você me ama Meu bem, a saudade hoje é que me maltrata Hoje eu revirei as minhas gavetas Queria encontrar as suas cartas Tem uma que diz que você me ama Meu bem, a saudade hoje é que me maltrata Você me escrevia quase todo dia Nossas iniciais dentro de um coração Não vou esquecer as frases de amor E um beijo gostoso em frente ao portão A gente se amava a nossa maneira E se encontrava sempre lá na praça Com juras eternas de amor verdadeiro Passavam-se as horas, mas nem tudo passa Hoje eu revirei as minhas gavetas Queria encontrar as suas cartas Tem uma que diz que você me ama Meu bem, a saudade hoje é que me maltrata Hoje eu revirei as minhas gavetas Queria encontrar as suas cartas Tem uma que diz que você me ama Meu bem, a saudade hoje é que me maltrata Você me escrevia quase todo dia Nossas iniciais dentro de um coração Não vou esquecer as frases de amor E um beijo gostoso em frente ao portão A gente se amava a nossa maneira E se encontrava sempre lá na praça Com juras eternas de amor verdadeiro Passavam-se as horas, mas nem tudo passa Hoje eu revirei as minhas gavetas Queria encontrar as suas cartas Tem uma que diz que você me ama Meu bem, a saudade hoje é que me maltrata Hoje eu revirei as minhas gavetas Queria encontrar as suas cartas Tem uma que diz que você me ama Meu bem, a saudade hoje é que me maltrata A saudade hoje é que você me ama A saudade hoje é que me ama A saudade hoje é que me ama